Seja muito bem-vindo ao canal Elite 1000 e se você está aqui hoje é porque você sonha em ser militar e quer saber mais informações sobre a carreira militar nas Forças Armadas. Aqui no canal você vai encontrar tudo isso e muito mais. Dicas de estudo, dicas de preparação física, dicas que poderão ser utilizadas por você durante a sua formação militar em uma escola de formação militar. Então fica ligado aqui com a gente, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir os nossos vídeos e deixar sempre os seus comentários e sugestões de vídeos. Sempre que você deixa um comentário, eu transformo isso ou em material aqui no canal, fazendo vídeos para que você fique cada vez mais informado, ou eu escrevo posts também lá no nosso blog. Então entra lá no nosso blog, lá tem diversos conteúdos, temos também uma sala do papiro no nosso site, onde você pode baixar provas anteriores, simulados, planilhas de estudo, tudo gratuitamente. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.